Olá, você sabe como fazer o seu salário, pagar todas as suas contas e sair do vermelho? Agora você tem o Saiba Mais, um programa da TVNBR que vai ajudar você a tirar dúvidas sobre esse e muitos outros assuntos. No nosso próximo programa, o tema será Orçamento Familiar. Então participe com a gente, envie suas perguntas, mande suas dúvidas para o nosso Facebook. facebook.com.br tvnbr ou ainda para o nosso Twitter, arroba tvnbr ou ainda pode também mandar o seu vídeo com a dúvida para o nosso WhatsApp, 6199-860-2590. A gente espera você!